Você visitando o parque do meu padrinho em Penha, Santa Catarina, cidade essa que ele transformou em turística você poderá apreciar a nossa bandeira nacional hasteada na maior torre da América Latina, a Big Tower Vamos ver como foi essa instalação? Meu nome é Gerson Foster, eu sou engenheiro mecânico aqui do parque Hoje a gente está no primeiro dia de instalação do Mastro da Bandeira, que ficará no topo da Big Tower Então a gente está nessa fase de preparação de toda a suportação da estrutura que ficará lá em cima Uma estrutura que tem pouco mais de uma tonelada, 15 metros de altura O guindaste chegou agora às 6 horas da manhã, a gente está preparando toda a infraestrutura aqui para a instalação e imobilização do equipamento O equipamento que fará o instamento da estrutura é um guindaste de 240 toneladas com capacidade de instamento de 108 metros Então essa estrutura ficará posicionada a mais de 100 metros do nível do solo A estrutura foi projetada pelo próprio fabricante, que é a Itamin, então ela foi importada da Suíça E ela foi despachada através de transporte marítimo até aqui o parque Beto Carreiro Tem uma equipe lá em cima já fazendo a montagem da suportação, finalização dos preparativos para o instamento da estrutura Logo mais a gente vai fazer o instamento dessa estrutura e posicionamento em cima da Big Tower Já está posicionando ele, na sequência a gente já vai fazer o instamento da estrutura Os mecânicos já estão fazendo a limpeza do local aqui Para receber ele e na sequência já fazer a fixação Hoje dia 8 de março a gente finaliza com êxito a instalação do mártir da bandeira aqui na Big Tower Foi uma operação intensa, demandou muito esforço de toda a equipe Porém, com muito esforço e dedicação, a gente conseguiu finalizar com êxito essa operação Foi uma operação muito gratificante para todos nós Pelo motivo de hastear a nossa bandeira do Brasil No ponto mais alto da maior torre da América Latina Apois Mão Apois Mã Número Apois Mã Número Apois Mã Número